Vamos começar a nossa conversa, estamos recebendo aqui, professor, vou começar pela direita, professor Moisés Vassalo, professor Moisés Vassalo, é um grande prazer estar te recebendo mais uma vez, bom dia. Bom dia Otávio, um bom dia para os nossos ouvintes também. E cumprimento também o professor Victor Valério, é o grupo Denários participando, Victor, bom dia. Bom dia Otávio, bom dia aos nossos amigos aí do Conexão. Lembrando que esse espaço de educação financeira do grupo Denários tem o apoio da Central Solar Soluções em Energia, sempre dando apoio a essas iniciativas da educação financeira super importantes, mas vamos parar de parlatório e vamos direto ao ponto. O artigo que vai entrar no ar daqui a pouquinho no Conexão Itajubá, meu caro Victor Valério, chama-se lucro. Quer dizer, estamos voltando lá àqueles assuntos de macroeconomia. Isso. Todo mundo acha que lucro é apenas ganhar dinheiro, é ganhar dinheiro, mas eu gostaria que você explicasse tecnicamente o que é o lucro, porque tem pessoas, empresários, né Moisés, que acabam quebrando por conta disso, que fazem confusão entre lucro, entre o giro da empresa. A verdade, Otávio, é que a dificuldade mora nos detalhes. Então, lucro é um dos conceitos talvez mais buscados. Todo mundo vive falando aí na vida cotidiana, não, consegui lucro, tive lucro, isso aí dá lucro. Mas é importante a gente ter uma visão estruturada, conceitual do que é o lucro. É o primeiro passo. Então, como você bem destacou, Otávio, na economia, cada recurso tem a sua remuneração. Então, o trabalhador, quando ele está lá na empresa, ele é um recurso que está sendo utilizado. Qual que é a remuneração para ele que está disponibilizando esse recurso? É o salário. Para, por exemplo, quem tem uma casa e ele está disponibilizando aquele espaço para uma empresa, por exemplo, ele vai ter que ter, essa casa é um recurso, e ele tem uma remuneração específica, que se chama aluguel. Agora, qual é a remuneração daquele indivíduo, daquele empresário que assumiu os riscos de montar a empresa, administrou, teve ali empenho gerencial, gestão. Então, isso também é um recurso e, portanto, isso tem uma remuneração específica. E a remuneração é justamente o nosso assunto de hoje, é lucro. Então, o lucro é a remuneração do empresário, é a remuneração daquele que assume os riscos e que faz a gestão da empresa. Agora, a grande dificuldade é que não é tão simples quanto as pessoas pensam calcular o lucro. Alcançar já é difícil e calcular é pior ainda. Existem algumas armadilhas que os empresários acabam caindo na hora de calcular o lucro. Ainda bem que você fez essa ressalva aí, porque eu já estava, falei, poxa, então, será que é lucro? Porque eu já não estava entendendo nada, né Moisés? Aí no frigir dos ovos, ô Vitor, o que é o lucro? Como que a gente calcula o lucro, né? Vamos lá, Moisés, quer dar as dicasinhas aí? Vamos lá, então, Otávio, primeiro, definição do lucro na teoria econômica mesmo. Vamos falar um pouquinho de teoria. Então, o que é? É receita total. O que é receita total? Tudo que você recebe. Tudo que você ganha. Tudo que você ganha, né? O seu faturamento, né? Que a gente chama às vezes. Total, bruto. Total, bruto, exato, né? Menos os custos totais. Tudo que você gasta. Tudo que você gasta. E é aí que mora o perigo, né? Eu gostei aqui do Vitor falando que é nos detalhes. Como é que é? A dificuldade mora nos detalhes. Pois é. Algumas pessoas dizem que é o diabo, né? Que mora lá, né? Eu tentei ser menos parcial. Não é hora de fazer inimigos. O demônio está nas entrelinhas, né? Mas aí, Moisés. Então, e Otávio, o cálculo dos custos é que tem a dificuldade, né? Geralmente, que os empresários esquecem de algumas coisas, né? Lá, também, voltando para a teoria, nos custos a gente separa os custos em dois tipos. Os que a gente chama de custos explícitos. O que é explícito? Aquilo que está todo mundo vendo, né, Otávio? Então, todo mundo consegue enxergar. Então, eu tenho minha empresa, né? Eu faço bolos. Vamos fazer, né? Vamos fazer só os deliciosos bolos para vender. Bolo de morango. Começou, Otávio. Vou fazer um delicioso bolo de morango para vender. Então, o que eu preciso para fazer o meu bolo? Eu preciso de açúcar, de farinha, né? De chocolate. E isso daí gera custo. A gente chama isso aí de custos operacionais. O que eu vou precisar? Vou precisar de água para lavar a batedeira. Então, vou ter várias coisas que eu vou conseguir enxergar aquele custo, né? E eu enxergo esse custo e aí eu vejo dinheiro saindo. E eu falo, isso é um custo explícito. Ninguém esquece, geralmente, de contabilizar isso daí. Aí ele fala, eu vendi o bolo por R$10, para fazer ele eu gastei R$5, eu tive um lucro de R$5. Aí é que está o erro. Errado. Você não teve um lucro de R$5, porque tem os custos implícitos, que são esquecidos por boa parte dos empresários. É onde está o diabo. Onde está o diabo, exatamente, né? É o que está escondido, né? Exato. E os custos implícitos, Otávio, eles são associados aí muitas vezes com o que a gente chama de custo de oportunidade. O que significa isso? Bom, eu faço bolos e aí eu tenho um ambiente, uma lojinha, né? Eu abri lá uma lojinha onde eu vendo os meus bolos, né? E é um pontinho que eu tinha ali no centro, na frente da minha casa. E aí eu abri a porta ali e ali virou o local de entrega dos bolos, de venda do bolo, tem exposição do bolo. Mas é na minha casa, né? E aí eu só abri a porta e aí ficou... não tem custo. Não tem custo. Eu não gasto nada, Caio. Não gasto nada. Errado. Você gasta. Na verdade, você não gasta. Você deixa de ganhar, porque você podia estar alugando aquele espaço para alguém. Então ele tem um custo de oportunidade. Eu poderia estar alugando esse imóvel para alguém, por R$500 por mês, para ela também vender bolos, ou vender Guaraná, vender coxinha aqui. E eu estaria ganhando esse dinheiro, é um custo de oportunidade. E aí você não vende bolo. Você aluga o imóvel. Aluga o imóvel. E esse custo tem que ser contabilizado. Ou seja, o dinheiro que você está ganhando com a venda de bolos tem que superar, inclusive, esse custo que você tem. Mas você vai vender bolo aonde aí? Se você alugou a sua casa. Perfeito. Aí você não teria. Mas é um custo que existe. É uma oportunidade que você teria de estar ganhando R$500. Você fala, não, no final do mês, olha, sobrou R$300 para mim dos bolos que eu fiz e vendi. Mas se você não estivesse vendendo bolo e alugando o imóvel por R$500, você estaria ganhando mais. Então não está sendo lucrativo. Não está sendo vantajoso. Porque há um custo de oportunidade alto. Se eu não estivesse fazendo bolos, eu poderia estar dando aula no colégio. E aí eu ganharia o salário de professor. Mais o aluguel do espaço. Mais o aluguel do espaço. Então qual que é o custo de oportunidade? É o salário que eu estaria ganhando como professor, mais o aluguel do espaço. Isso é custo de oportunidade. Tem que aparecer. Porque senão você não está fazendo a sua escolha correta. E quantos empresários esquecem de contabilizar o custo de oportunidade do imóvel, do trabalho dele em outro emprego. Quer dizer, isso aí acaba aparecendo, né? Ou seja, acaba aparecendo na sua despesa. Quer dizer, aparece. Não aparece na despesa, mas é despesa, né? Mas é custo de oportunidade. É porque em finanças, deixar de ganhar é a mesma coisa que pagar. Então quando eu deixo de receber o valor do aluguel daquele espaço, é similar a pagar. Eu queria... Mas tem mais um pontinho ainda, desculpa te interromper, mas tem mais um pontinho que a gente pode discutir, que tem mais um gasto escondido no meio disso daí, que todo mundo brasileiro sabe que são os tributos, né, Otávio? Pois é, eu pensei que o Moisés fosse chamar o diabo oculto, né? É isso. Tributo que leva quase 30% do que você ganha, né? Você tem um sócio aí que, em geral, dá 34%. E que se a gente for pensar em imposto de renda e contribuições sociais, dá mais ou menos 34%. Quer dizer, um sócio que não trabalha, não te dá nada de volta, né? E só te dá dor de cabeça. Mas eu queria me referir em empresas que eu já, por experiência, já vi isso, não vivi isso, mas eu vi isso acontecendo. Aonde o empresário faz aquele volume do dinheiro, mas ele precisa do famoso capital de giro. Quando ele vê aquele volume de dinheiro, ele fala assim, tô rico, e aí começa a torrar. Compra carro novo, compra, troca de casa, viaja e depois quebra. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Moisés, o tal do capital de giro, que é um dinheiro que já saiu, escapou das despesas todas, tá naquele bolo ali, e o empresário, principalmente o pessoal de primeira viagem, né? Os menos experientes, se sentem tentados a gastar. Exato. E capital de giro é um problema de administração mesmo, de empresa, né? Então ele tem que entender quanto ele precisa de dinheiro para o negócio dele funcionar, né? Então ele vai ter que ajustar a disponibilidade de caixa dele conforme o fluxo do caixa, ou seja, quanto ele precisa pagar e quanto ele vai receber. E o principal, em que momento ele paga e em que momento ele recebe. Em alguns momentos da vida da empresa, pode ser que o caixa esteja cheio, gordinho, tá cheio de dinheiro, cofrinho ali, você abre o caixa, ó, quanto dinheiro, vou tirar um pouco, né? Mas existem contas atreladas ao que você já faturou, né? Então, eu recebi, mas o meu fornecedor eu pago daqui a dois meses, né? Eu vendi à vista, mas vou pagar meu fornecedor daqui a dois meses. Daqui a dois meses eu vou ter esse dinheiro, esse dinheiro tem que ficar reservado para essa função, né? Então fazer uma boa administração, inclusive um dia a gente pode vir aqui falar exclusivamente de capital de giro. Mas aí eu pergunto, ô Vitor, o capital de giro está inserido no lucro ou ele não é lucro? Perfeito, ó, vamos partir da definição do Moisés para a gente inserir o capital de giro na nossa conta. Então o que acontece? O lucro, ele é, são as nossas receitas, tudo que a gente recebe, menos os gastos, tudo que a gente gasta. Onde que o capital de giro entra aí? Porque é o seguinte, as pessoas entendem que comprar uma máquina é uma forma de investimento e, portanto, é um gasto. Então entra na conta do lucro, porque se é um gasto, sai. Se a pessoa tem que pagar uma conta ou pagar um salário, ela entende que aquilo é um gasto. Então isso é retirado da receita e entra na conta do lucro. O que ela tem que entender é que o capital de giro é uma forma de investimento. É um investimento que eu não compro uma máquina, eu não pago um salário, mas é uma quantidade de dinheiro que eu tenho que manter em caixa para que eu consiga pagar a matéria-prima, esperar pagar algumas contas que eu fiz, como o Moisés falou, em tempos futuros. Então, por que é tão difícil entender o capital de giro? Porque é uma forma de gasto, é uma forma de investimento. Por isso que a gente fala em investir em capital de giro. Só que esse investimento não é para comprar uma máquina, não é para pagar um salário, não. É um investimento que fica na forma de dinheiro para pagar fornecedores, para pagar as necessidades de operação da empresa. E aí que mora o perigo, né? Porque você vai ver o dinheiro no caixa, dinheiro tem alta liquidez, a gente pode gastar, né? Está fácil, está acessível. Depois eu reponho. Exatamente. E é um problema, porque ele não é, não é essa a função dele. A função dele é manter o negócio funcionando, né? Manter o seu negócio operando, a operação. E ele tem que estar ali disponível. E tem um problema adicional aí, Otávio, que a gente já até comentou em um Drops, que é o seguinte. O primeiro passo para um empresário ter sucesso é ele separar o que é vida particular e o que é empresa. Enquanto o empresário entender que ele vai pagar o carro dele, o aluguel dele e assim sucessivamente da empresa, a empresa não vai crescer. Ele tem que entender que a empresa tem que ter uma estabilidade financeira, ela tem que ser autônoma e ele pode, no máximo, pensar um salário para ele, que é o que a gente chama de prolabor, é o salário do dono, para ele fazer as atividades dele. E ele tem que pensar que aquele salário, ele muda o salário do funcionário dele assim, a esmo, para o funcionário dele comprar um carro, comprar uma casa? Não. Da mesma maneira, ele não pode fazer isso com a empresa. A empresa tem que ser autônoma, é diferente pessoa física e pessoa jurídica. Se ele mistura as contas, se já é difícil só para a empresa, para a empresa e vida particular, é impossível. Então, o Vitor, o Moisés, essa receita, essa diferenciação que você está falando, ela vale até para aquela doceira. Isso. Aquele que vai fazer sanduíche para vender na rua, ele tem que fazer o que é que é referente ao trabalho que ele faz e dali ele tirar o sustento. Agora, nós temos um problema que eu queria que você abordasse rapidinho, Vitor, que é, não está dando. O que você chama de lucro da minha empresa, não está dando para o meu sustento. E aí, como é que eu faço? Na verdade... Como é que eu não, né? Eu e mais de 70% do povo brasileiro. Na verdade, Otávio, eu acho que essa sua questão, tem duas formas de abordá-la, rapidamente. A primeira forma de abordá-la é o seguinte, a pessoa que tem uma boa gestão, ela tem que começar a fazer caixa para esse tipo de momento. Então, é por isso que a empresa tem que ser autônoma, porque se está sobrando muito dinheiro, o empresário não pode ir lá e pegar o dinheiro. Ele tem que entender o seguinte, olha, vai ter algum momento em que eu não vou conseguir realizar. Eu não vou conseguir realizar as minhas receitas, não vou conseguir vender meu bolo e etc. As receitas, em algum momento eu não vou conseguir fazer receita. Então, o nome disso é administração de risco. Eu vou ter que ter caixa para momento de baixa também, de mercado. Agora, a segunda abordagem é o seguinte, pô, já não fiz isso. Meu amigo, se você já não fez isso, realmente você está em uma situação difícil. Você provavelmente vai ter que pensar em um financiamento para conseguir corrigir o seu caixa ali naquele momento, para no futuro, na expectativa de melhorar as receitas, você conseguir resolver, enfim. Você vai ter que administrar esse momento de baixo caixa. Eu queria que a gente fizesse um programa sobre isso, porque essa administração também é um grande perigo. O indivíduo pensar, ter em mente, tudo bem, tem que ter o pensamento positivo, que em algum momento ele vai conseguir superar esse obstáculo, ter o tal do lucro. Mas nós estamos vivendo um tempo de vacas magras, aonde ninguém está conseguindo vislumbrar o que se chamava de luz no fim do túnel, ou esse horizonte de bons negócios. Quer dizer, vislumbra lá embaixo. Talvez a partir dessa semana que começaram aí as votações da reforma tributária, aí daqui a alguns meses pode ser que apareça uma folga financeira e econômica para o brasileiro. Mas, por enquanto, a situação, né, Vitor, está meio... É, na verdade, assim, essa questão da Previdência, é importante a gente ressaltar que não é algo imediato. Ou seja, não é votou Previdência e cresceu a economia. É importante ressaltar isso, por quê? Porque se a pessoa está com essa expectativa e essa expectativa é frustrada, aí piora ainda mais, porque ela já tem uma expectativa de melhora, a melhora não acontece e aí ela funda. Que é o tema da nossa conversa, né, Moisés, duas semanas atrás. Isso, isso. E o outro ponto é o seguinte, existem alguns investimentos em infraestrutura previstos, já previstos, já eram previstos antes, inclusive, desse ano, para o próximo ano em infraestrutura. E infraestrutura é importante porque infraestrutura está associada à construção civil e aí isso tem o que a gente chama de efeito multiplicador. Pode ser que isso... Aquela cadeia, né? Mexe em toda a cadeia. Então pode ser que a gente tenha um cenário de melhora aí para o próximo ano. Agora, o principal, Otávio, que a gente pode discutir em um dos nossos painéis é o seguinte, o empresário brasileiro vai ter que criar uma visão de longo prazo. Não adianta ele pensar para daqui a um mês ou para daqui a um ano. Não é assim que a gente faz a gestão da empresa. Então ele vai ter que começar a pensar o que vai ser a empresa dele no mercado para daqui 5, 10, 15, 20 anos. É assim que a gente consegue uma saúde financeira da empresa. Não é rapidinho, né, Moisés? Exato. E a dica de hoje mesmo, que eu acho que a gente pode reforçar, Otávio, e deixar aqui para o nosso ouvinte, é a questão do lucro e principalmente os custos implícitos, né? É, fala, olha, às vezes eu vou lá montar meu carrinho de cachorro quente, né? Vou vender cachorro quente e aí eu tenho um dinheiro lá no banco, que é pouquinho, mas não é muito, não é que vai salvar minha vida, que vou me sustentar com isso para o resto da vida. Eu tenho 20 mil reais. Um dinheiro legal, eu vou comprar um carro para colocar meu cachorro quente, né? Mas esse dinheiro estava lá no banco e ele rende pouquinho, mas ele rende às vezes 150 reais por mês, 200 reais por mês, que ajuda eu a pagar as contas. Tem custo de oportunidade. Eu vou tirar 20 mil reais do banco para comprar um carro de cachorro quente, vou deixar de ganhar os juros que ele me pagava, é um custo de oportunidade. E se o cachorro quente não me render mais do que ele rendia no banco, não faça isso. Pense em todos os custos implícitos. O custo do cachorro quente não é só o pão, não é só a salsicha, não é só o ketchup. É o dinheiro que você deixou de deixar lá no banco rendendo para comprar o carro, é a sua casa que você deixou de alugar para alguém abrir um negócio, né? Cursos implícitos. Muito bem. Eles existem. Exato. Então, eu queria agradecer a vocês, eu queria que nós voltássemos a tocar nesses assuntos que são muito importantes e de difícil de gestão. Já que você falou no doce, né? É difícil de gerir isso, né? Porque o brasileiro é imediatista, né? Exato. É o tomar lá da cá, né? Que é resultado rápido. E isso pode não acontecer como não deve acontecer. Não é assim que a vida funciona. Funciona assim, né? Você dá um tapa no cara, leva um de volta, né? Isso aí é imediato, mas não for essas situações intempestíveis... Mas na economia você vai continuar tomando tapa por um mais bom tempo se você não se organizar. É verdade, é verdade. Olha, o Moisés, o Victor, quem quiser ter mais orientação sobre essa aula magistral que vocês deram aqui, como que elas podem fazer para ter o contato de vocês? A gente está incentivando, Otávio, as pessoas a buscarem a nossa página no Facebook, o Grupo Denários, a nossa página no Facebook, porque lá é um bom instrumento para a gente... Eles podem entrar em contato via mensagens, a gente responde dúvidas. E é até legal quando você for lá falar com a gente, fala que você chegou até nós pelo programa Conexão, né, Otávio? Porque aí a gente já mais ou menos sabe, cria essa nossa... Fortalece essa nossa parceria que é muito importante para a comunidade. Beleza, então no Facebook, Grupo Denários. Isso. Eu não tenho internet, ô Vitor. Agora é o Moisés. A gente é pergunta difícil. Jogou a bomba. Eu não tenho internet como mais da metade das pessoas que estão nos ouvindo. Isso, e infelizmente a gente também não tem um telefone exclusivo do Grupo Denários na Unifei, né? Não tem ainda, né? Não temos ainda, mas temos a sala do Grupo Denários, onde sempre vai ter gente lá, né? Eu vou resolver isso daí da seguinte maneira, Otávio. Quem não tem internet e está querendo, precisando de ajuda, está convidado a ir lá na Unifei. Nós ficamos lá na Unifei, lá na BPS, nos visitar, tomar um cafezinho lá para a gente poder conversar. Na sala do Grupo Denários. Na sala do Grupo Denários. No bloco B da Unifei. Bloco B, é o primeiro prédio. Entrou, virou à direita, pode perguntar lá da gente que a gente já vai encontrar facinho. Beleza, então tá aí, queria agradecer a vocês mais uma vez. Também agradecer e mandar aí parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido e até daqui a 15 dias. Até daqui a 15 dias, Otávio. Muito obrigado. Obrigado aos ouvintes que têm nos acompanhado. Esse foi o professor Moisés Vassalo, professor Victor Valério do Grupo Denários, aqui no nosso Espaço de Educação Financeira, com o apoio da Central Solar Soluções em Energia, participando do Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama.